A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo isso para poder dar conta Chegando em Icó, meu avô encontrou o homem que tinha contratado o serviço Depois, passaram em um armazém para comprar os mantimentos suficientes para uma semana Pois eles ficariam na fazenda a semana inteira E só na sexta-feira tardezinha, eles voltariam aqui para Uiraúna Já que a distância era quase de 100 quilômetros A primeira semana de trabalho foi tranquila Não teve qualquer contratempo E, na sexta-feira, depois do almoço Como combinado, eles voltaram para Uiraúna E ficaram aqui o final de semana inteiro Na segunda-feira de madrugada Os cinco voltaram para a fazenda Para continuar o serviço Pois, como era empreitada Eles começavam bem cedo Para poder adiantar o serviço E, muitas vezes, Trabalhavam até depois de escurecer A fazenda ficava em uma área isolada Os vizinhos mais perto da fazenda Ficavam a mais de meia légua de distância Só que, na segunda-feira, o meu avô Viu que, em volta da casa, havia marcas de pegadas Só que não era pegada de gente Mas também não era de bicho conhecido E, quando ele foi verificar o geral Que ficava no fundo da casa Eles deixaram um pedaço de carne seca Já que não tinha energia elétrica Nem geladeira E ele estava todo destruído Na hora, ele ficou meio encafufado Mostrou aos outros homens Que estavam trabalhando com ele Porém, nenhum deles Reconheceu aquelas pegadas E, mesmo assim, eles trabalharam o dia todo Sem se importar com as pegadas Nem com os pedaços de carne Que havia sumido Pois, eles Levaram mais mantimentos de suas casas No final da tarde Ah, quase pela boca da noite Eles foram até o riacho Que cortava a fazenda Para poder se banhar E também pegar água para a casa Que seria usada para fazer comida E também para o bebê Depois que eles tomaram o banho Estavam enchendo as vasilhas de água Ficou em cima da carroceira Da caminhonete do meu avô Viu que do outro lado do rio Tinha uma pessoa observando eles Meu avô foi na boleia Pegou o facão E depois deu um grito Queremos saber quem estava lá Mas, como já estava escurecendo Não conseguiu ver direito E a pessoa saiu correndo Meu tio avô Isidoro Ainda quis atravessar o rio E correr atrás Mas, meu avô falou Que deixasse quieto Eles terminaram de encher Os vasilhames de água E voltaram para a casa da fazenda Naquela noite Eles fizeram uma fogueira no terreiro Esticaram algumas redes Do lado de fora da casa E ficaram lá deitados Descansando E escutando música No rádio apiga Que eles tinham Aos poucos O cansaço foi vencendo E eles acabaram pegando no sono Então, mais tarde Já passava da meia-noite Meu avô acordou com um barulho No fundo da casa Na hora Ele deu um pinote da rede Correu no carro E pegou o facão Depois acordou os outros Eles se levantaram Pegaram facas e ferramentas E foram até o fundo da casa Mas, antes mesmo de chegar lá Escutaram um barulho De passos rápidos Mas ainda Viram que alguma coisa grande Estava fugindo Para dentro da mata Que ficava no fundo da casa Depois disso Eles começaram a se preocupar E no outro dia cedo Meu avô Pegou o carro E foi até a casa do vizinho Que se chamava Manuel Chegando lá Ele puxou conversa E perguntou se por acaso Havia gente na região Que tinha costume De invadir as propriedades Das pessoas Manuel Era um senhor De meia-idade Na faixa Dos seus cinquenta anos Que morava no seu sítio Com sua esposa E o neto Ele foi muito educado Com meu avô Serviu um pouco de café E lhe disse Que até aquele dia Ele não sabia De roubo algum Lá por perto Então Meu avô Falou sobre os ocorridos Da noite anterior Que havia uma pessoa Espionando eles No rio E depois Alguma coisa grande Foi até o fundo Da casa Mas Quando eles levantaram A pessoa Ou o animal Saiu correndo E seu Manuel Ficou assim Meio sem jeito E depois Começou a falar Com meu avô Que já tinha ouvido Falar que a fazenda Que ele estava morando Acontecia coisa Sem explicação Porém Ele mesmo achava Que era invenção Do povo Depois da prosa Meu avô Voltou para a fazenda Ficou lá trabalhando E quando foi Mais ou menos Umas quatro horas Da tarde Ouviram uma voz Chamando por eles Em frente à porteira Meu avô Reconheceu Seu Manuel Ele mandou Que ele entrasse Então Seu Manuel Se aproximou Desceu do cavalo E entregou Uma espingarda Para meu avô E disse Que aquela arma Era para ele Se proteger Caso alguém Aparecesse por rar Seu Manuel Não demorou muito Pouco tempo depois Montou novamente No cavalo E foi para sua casa E a impressão Que meu avô Teve Era que Seu Manuel Sabia de alguma coisa Mas não quis falar Assim que Seu Manuel Foi embora O meu avô E os outros homens Foram novamente Para o riacho E quando chegaram lá Viram que No barro Do barranco Tinham as marcas De pegadas Idênticas As que eles acharam Em volta da casa Na segunda-feira Eles tomaram banho E após encher os vazigames Com água Foram embora Para a fazenda Só que Naquela noite Eles preferiram Ficar dentro da casa Como fazia muito calor Eles deixaram A janela Da sala aberta Para entrar Uma fresca O rádio Estava ligado Mesmo assim Eles escutaram Passos Do lado de fora E pela janela Eles viram Um animal grande Passando Bem devagar A uma distância De mais ou menos Dez braças E foi para o fundo Da casa Na hora Meu avô Correu até a dispensa E pegou Uma espingarda Os outros Também se armaram Com facas E facões Sem fazer barulho Eles abriram A porta da cozinha E ligaram A lanterna Piga Naquela hora O animal Que estava Em quatro patas Se colocou De pé Como se fosse Um homem O meu avô Ficou tremendo De medo Pois a criatura Tinha um focinho Grosso Boca grande E seus olhos Eram amarelos Por quase Um minuto Ficaram Todos parados O meu avô E os homens Que estavam com ele Na varanda Da cozinha E aquela criatura Lá no quintal Sem se mover A pina Se encarando Então Meu avô Tomou coragem E gritou Segue teu caminho Deixa a gente em paz A gente não quer confusão Em seguida Abaixou A espingarda Nessa hora A criatura Se pôs Em quatro patas Novamente E saiu Andando Para dentro Da mata Como se tivesse Entendido O recado Eles voltaram Depois Depois de alguns dias O meu avô Comprou Algumas galinhas Para ter pelo menos Um ovo Para comer Já que a fazenda Ficava longe De tudo Mais ou menos Uns três meses Depois Que iniciou O serviço Certa noite Ele acordou Com um barulho No poleiro Então saiu Para ver Acendeu O lampião E mais uma vez Viu a criatura Dessa vez Ela estava devorando Uma das galinhas O meu avô Entrou Trancou a porta Da casa E ficou em silêncio Ele nem Acordou Os outros Só No outro dia Que ele foi falar Então meu tio Avô Isidoro Decidiu descobrir Quem era a pessoa Que tinha sina Meu avô Foi contra essa ideia Até mesmo porque Eles Já estavam Quase no final Do serviço Mas meu tio E um dos homens Desconfiavam Que o seu Manuel Sabia Quem era essa pessoa Depois de concluir A reforma O meu avô Falou com seu Armando Sobre a criatura Que apareceu por lá Só que seu Armando Fez pouco caso Como se não Tivesse acreditado Nas palavras Do meu avô Depois desses Encontros Meu avô Teve a certeza Que mesmo Virado bicho As pessoas Têm consciência E sabem O que fazem Pois Em nenhum momento A criatura Tentou atacá-los Parecia mais Procurar Por comida Obrigado Uma boa noite Tchau 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 Tchau